Muito ruim Vendo todas as minhas cartas, 100% delas, todas elas 100% vende, 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 ponto Vende, 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 ponto, zero cartas Não me incomoda mais essas cartas aí Uma carta de strider, vamos comprar né, já que eu vou Joga fora E aí E aí E aí E aí Vamos ver se tu entra merda, o robô nasce de costas, cara. Tu me roubou já. Sim. Eu vi. Posso que eu vou receber essa Triangle Crouch o time ali ainda, o robô deus. Eu sei que os inimigos estão arrastando. Tirei um tiro bem na minhas costas. Para, para! Tirei um tiro bem legal. Eu não sei nem o que aquilo voou. Sumiu? O seu titan vai estar pronto em dois minutos. Estou aqui em cima, levou um tiro. Vou morrer. E tem um cara aqui também que eu estou tentando caçar e eu não acho ele, cara. Estou enjoado já de andar em círculos à toa. Estou dando dor de barriga e tanto tempo que estou andando já. Achei o cara. Achei o merda que estava aqui em cima. Minhas costas de novo. Agora eu estou longe. Marcos, o seu titan vai estar pronto em 30 segundos. Pegou? Pegou? Peguei, peguei, sangue na cara. Olha, olha. Oh, tem que brigar com o cara que eles não... Meu que time ruim, cara. Eu saio do negócio e tem um cara de de marketing. Oh, isso aí. Merda, minhas costas. S.A.I.A.I. Filha da puta! Eu não vi o cara sair, cara. Cara, eu preciso que o Grunde saia da minha frente. Eu com isso vermelho antes. Porra, achei que eu estava acertando o ponto fraco do cara, mas o cara estava acertando o meu. Nós dois se matamos. Estou brigando com dois um pouquinho no esgoto. Sobre um troço boa e perdendo né, só pra te avisar. Tinha acabado de pegar a missa vermelha e ganhou um status charge cara. Eu ainda to usando o meu, mas eu vou morrer já. Não, eu pensei, agora eu vou fazer um estraguinho né cara. Tem um barulhento do time aqui cara, se fuder cara. Eu queria vir aqui pra não me encontrar com ninguém. Tem um barulhento do time em 15 minutos. Todas as unidades, as milícias estão chegando ainda mais perto de nós. Descubra lá embaixo. Você está no número 2x1. O inimigo se torna. É, o cara foi lá e matou. E esse? Minhas costas. Ah, eu to de aqui. E levei o fatal ainda. Tomei o fatal, matei, mas morreu. Meu cara, foi ridículo isso ali cara. Opa, 2x1, daí é bom. Que deu. Tomei o fatal. Onde está o equipamento? Estão preparados. Estamos no arco. Estão fazendo melhor do que antes, mas esses milícianos estão ainda no lead. Estão em cima, pilotos! Não tô vendo. O que que tem aqui? Um monte de cara. Peguei. Pisei, o cara tá te seguindo. É, e eu morri na minha própria mina. Foi bem ridículo. Botei mina pra... O cara pisar e... Tem que lutar contra o time aqui, tá bem difícil também. Rouboa do inimigo aqui. Mais um roubo do inimigo aqui. Tem dois Magrela aqui. Eu consigo... De bagagem gradável em todo lugar. Um tanto alvo que ataca o nosso objetivo. Perdi na hora do meu robô. Tomara que o time perca, cara. O time é tão bom, cara, que ele deixa de brigar pra pegar ali, esse é o... Ó. Dessa vez eu não consegui fazer milagre. Fiquei em primeiro, mas não fiz milagre que nem no jogo. Por que o cara lagado não joga bem agora? Pois é, né? Boa pergunta. Eu não achei robô, eu tava lá em cima naquele... Eu não achei tesla lá, não achei um robô. Fiquei que brigava com dois robô ao mesmo tempo toda a vida. Não foi ruim, mas podia ter sido melhor, cara. Tchau.